Neste fim de ano já era para as vendas estarem a todo vapor, mas desde que as manifestações tomaram conta das rodovias de todo o país, os comerciantes da região da 44 estão sentindo que o movimento por aqui está diferente. Nós vemos com uma linha de transmissão, sempre o cotidiano, falando com as nossas clientes. E o retorno que nós recebemos delas é que nós não vamos arriscar neste momento por conta desse tráfego que está sendo interditado. Então, no momento, a gente não vai comprar devido a essa dúvida, se vai liberar, se não vai. No caso da Lívia, ela ainda está esperando três carregamentos de mercadorias que já deveriam ter sido entregues. Até agora não chegou nenhum. E aí como que fica nesse fim de ano? O problema acontece justamente na época de maior movimento de compradores. E embora a grande maioria dos bloqueios em estradas federais e estaduais que cortam Goiás já tenha sido desfeita, as interdições de rodovias em outros estados continuam prejudicando os comerciantes da região. De acordo com a Associação Empresarial da região da 44, o prejuízo já foi de 100 milhões de reais. Mais de 200 ônibus deixaram de vir na região da 44, de todos os estados brasileiros. Então, isso gera um prejuízo muito grande. E, além de tudo, há também o envio da mercadoria. Mesmo aquelas pessoas que não estão vindo à região da 44, mas ele compra de forma virtual, também não está recebendo. Automaticamente gera uma insegurança muito grande e o comprador não compra. Os bloqueios afetaram principalmente as excursões, que vêm dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. A pessoa compra nesse período agora para vender daqui a uma semana, daqui a duas semanas, para abastecer as suas lojas, para atender a demanda de final de ano. Nós vamos ter logo em seguida o pagamento da primeira parcela do 13º. Então, veja bem, quem está lá no Pará do Brasil, está a mais de 2 mil quilômetros, ele gasta 3, 4 dias para chegar na região. Então, essa insegurança que gera em relação a não ter a certeza que vai chegar e não ter a certeza que consegue voltar, faz com que as pessoas deixem de vir. E quem vem de fora, é claro, que também precisa descansar. Por isso, as manifestações trouxeram também prejuízo para os hotéis da região da 44. Para a gente ter uma noção, só neste aqui que nós estamos, em apenas dois dias, houve uma redução de cerca de 50% na ocupação, um prejuízo de quase 40 mil reais. De acordo com o gerente, cinco excursões foram canceladas, três da Bahia, uma do Paraná e uma do Paraguai, o que gera um prejuízo não só para o hotel. Seriam mais ou menos quase 300 pessoas dentro desses ônibus, que trariam para essa região um ticket médio por pessoa na casa dos 30 mil reais em compras. Diante da situação, comerciantes e lojistas do maior polo comercial do estado de Goiás ficam de mãos atadas. O jeito é esperar. O coração fica pequeno, fica constrangido, porque a gente acaba tendo esse prejuízo. Metade do nosso comércio foi encerrado por causa dessas paralisações.